Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de acordar Bom dia, agora é sete horas da manhã É sete? Acho que é sete horas Mais um vlog pra vocês estar começando E hoje eu vou levar vocês para o meu dia desmodelo Vem aqui velhote, aparecer no vlog Falar, oi gente, esse é o vídeo da minha mãe Vem aqui aparecer Você nunca bota a cara aqui pro povo te ver Esse aqui é meu bebê Esse aqui é meu homem da casa O Harry Safado sem vergonha Hoje eu vou ser modelo da professora Carla Lacerda Ua fofa E forma de gente Graças a Deus aqui pertinho de casa Aqui no bairro do Polvilho Cajamar E eu vou levar vocês para vocês Verem como que funciona Como que é É uma delícia Maravilhoso Eu espero que vocês gostem Eu tô aqui trocando de roupa, gente Hoje aqui tá muito frio Hoje não, essa semana inteira tá frio Hoje é quarta-feira Dia 4 Setembro do nove E aqui tá frio Pra caramba Tô até com meia calça Que ninguém merece E a gente dá preferência E a gente dá preferência pra ir tudo de preto E geralmente com os ombros de fora Porque quando a gente faz as fotografias A gente usa essa parte pra cima Então ela sempre passa alguma coisa Iluminador Algum produto Então é sempre bom ir com os bracinhos assim E né, eles pedem sempre pra ir tudo de preto Então Vamos fazer o que eles querem O que eles pedem, né E tá muito frio, muito frio aqui Santana de Paraíba Meu Deus do céu, chuva Mas Vai ser um dia muito agradável Muito gostoso, muito maravilhoso Espero que vocês gostem, tá E vocês vão curtir muito Já estou prontinha aqui esperando a minha professora Carlinha Porque ela vem me buscar Ai, meu Deus, tão chique Ela vem me buscar Qual que é um óculos dessa cara Porque Ninguém merece, né Pessoa Acorda daquele jeito Só Deus na causa Toda inchada Colocar alguma coisa na cara pra te sarçar, né gente Misericórdia Então daqui a pouco ela passa aqui pra me buscar Vocês vão conhecer ela Uua, fofa Ser humano mais cuti-cuti desse mundo Vocês não tem noção daquela Com aquela mulher delícia de gente Ela é Kyla Lacerda Segue ela nas redes sociais Ela é professora Ela é maquiadora Tem um espaço aqui em Cajamar Maravilhoso Vou mostrar tudo, tudo Vocês vão se apaixonar Porque além dela ser uma fofa O espaço dela é tão ela, tão ela, tão ela Que é impossível não curtir, gente É um sonho Muita fofura Muita lindeza junto, tá bom? Daqui a pouco quando ela chegar eu volto a gravar Gente, já chegamos aqui Olha esse espaço Que sonho Ali a Carlinha Dá um oi, Carla, pro meu vlog Não, você tem que dar Fala oi, vlog Ela que é a teacher Olha que lindo, gente O espaço dela Que sonho Ring light de novo Sobreado É aqui que tudo acontece É aqui que eu vou sair linda, maravilhosa Vou botar essa cara pra gastar Porque eu dou sobreado, tá entendendo? Vocês estão me vendo assim Mas vocês vão ver Como eu vou sair linda Mais gata que a Shakira Mais linda que a Beyoncé Mais top que a Renata Marions Mais maravilhosa do que a Lady Gaga Tá entendendo? O chiquinho de Katy Perry que ela é fofa Ai, que coisa fofa E olha daquela cara toda acabada Só Jesus na causa O que que a gente transforma? O que que a gente não nasce assim? Fala pra mim Olha isso, gente Olha Perdi 10 quilos É crossfit, tá? Tá? Ó pra você ver Foca Ó Corinho De Pablo Vital Gente Essa lindona aqui que fez essa pele Cadê a Carla? Vem pra cá Ai, dá pra ver? Dá um oi pro vlog Essa é a Luna Dá um oi pro vlog Dá um oi pro vlog Dá um oi pro vlog Gente, olha isso Nossa Calma lá Olha que linda que eu tô Ai, eu vou tendo maravilhoso Pois eu mostro mais pra vocês, tá? E olha o lado que a professora fez A Carlinha Agora essa lindona aqui vai fazer o outro lado Vai ficar igual Olha, gente Que sonho Que arraso Eu nasci assim, tá? Os invejosos que gostam de fazer intriga da oposição Falar que não Mas eu não sei assim, cara Pode ver no começo do vídeo Eu tava assim, viado Igualzinho Não é, cara? Sim, verdade Não cheguei assim Não cheguei assim? Essa sobrancelha É dela? Minha Minha Somente minha Eu vou passar no Datena Vou matar três As meninas estão ali comendo Carlinha Tem que comer, gente É, gente A Carla vai tratar vocês igual a dondoca Ela sabe que eu como virado na benção Que agora eu tô fitness, né? Ela não deixa de comer Olha isso daqui Cafézinho Chocolatinho Eu como tudo Porque eu sou dessas Tô nem aí Me chamou, já sabe Que vou dar prejuízo Ainda bem que a Carla já tem noção, né? Ai, agora deixa eu comer Porque eu tô nojo Ai, eu vou deixar vocês aqui me vendo Porque eu tô linda Eu sei que vocês vão gostar Olha só Essa pele Esse lado aqui foi a Luna que fez esse olho O outro ladinho foi a Carla Olha pra você ver Ai, gente Como é duro ser linda Ai, meu Deus Deixa eu desligar agora Que eu vou comer, tá? Depois eu volto com vocês Com mais novidades Mais pele Mais brilho Ai, como eu tô linda Ai, eu vou fazer a maldita na minha vida, Carla Quer fazer? É tirar a maquiagem Tirar meu olho Bota a música da Carolina Dinkmann Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Só que eu acho que eu vou parar com a maquiagem O que que eu faço? O que? Eu tô deixando de postar foto Eu tinha que ir pra Paris com uma maquiagem dessa E aí, Neymar? Bora? Bora? Se arrasou Tinha libido Bora? Porque a gente ainda não viveu Eu tô Ai, gente Fala sério Se eu não tô nojo Esse lado aqui foi a professora Carla Que fez Carla Cerda E esse outro lado aqui foi a Vivi Elas estão ali, ó, comendo Que são umas dragas Nada fitness Eu não como, porque eu sou fitness Não Eu como muito, gente Carla só sabe comer chocolate Vivi tá ali escondida, ó Vivi tá fazendo a tal da fitness Sai só carboidrato Só carboidrato Personal Personal trainer vai ver Vai dar um esculaço Personal DVD Mas olha isso Olha esse olho, gente Olha isso Cê tá louco Que eu tô a sensação Eu já me acho, né? Que uma situação dessa, gato? Meu Deus é mais Só Vivi Tudo comendo Antes do marco de fome Você acha que eu vou comer? Com essa cara desviva desse jeito Eu ainda vou comer Lógico que eu vou comer Então tchau pra vocês Vou deixar você assim, Raul E depois tira Eu não nasci pra essa sofrência Eu não quero voltar pra realidade, não Não pôr bastante aí, cara Eu quero a minha mãe Olha Eu tô voltando pra realidade Que filha triste Olha você Chorando As pitangas E a pessoa tá o quê, o quê? Rindo a minha cara Bando de bacalé Tá entendendo? Não se combatece com a dor de ninguém Vem Fica aí Querendo fazer amizade com o povo Só toma nota raqueta Tá entendendo? Tristeza, Senhor Jesus Ó, pra desborrar também tem gente pra ajudar Tudo vai queimar Vai ninguém pro céu desse lugar aqui não Porque não é possível Tá arrepentido, senhor Não é possível É Fazendo maldita na minha cara Me deixa linda pra depois o quê? Toma realidade Vou pegar aqui Tá fácil não, gente Não tá fácil Olha como a pessoa tá toda trabalhada no preto Uh Tom nojo Me segura Pupupum Pupupum Isso aí eu terminei com esse olho preto Maravilhoso Que eu tô ameaçando Cristiano Ronaldo deveria me notar, né? Porque olha como eu tô um arraso Mas eu não posso que eu sou uma mulher comprometida com o ritmo artilosico Aqui ó A Vivi que fez um lado desse olho maravilhoso O outro lado foi a professorinha Carla Que tá ali tentando, ó Falando que tá dando um tapa Um tapa na poker face Vem aqui, vem aqui Sofia, vem aqui aparecendo o vlog da tia Fala oi vlog Oi Fala vlog Yeah Terminei, agora eu vou bater uma perna Porque o universo merece viver com essa maquiagem Maravilhosa Maravilhosa Você acha que eu vou voltar pra casa pra lá vai escolar o sabão? Não me conhece Os colega ia sair cedo do trabalho, viado Pra me levar pra sair Ai eu tô tão linda Eu tô linda, gente Fala, mas eu tô linda Toda poderosa Toda poderosa do black Toda de black Com esse olho black Com esse glitter Olha isso, gente Vou colocar aqui de perto pra vocês verem Olha Essas meninas arrasam Arrasam, arrasam Carlinha, qual é o endereço do seu ateliê? Rua das Dália Mesma rua do Jordan Vitros Atrás das peças das três irmãs Pertinho do shopping Pertinho do shopping em Anguera Eu vou deixar todos os dados, viu, gente Na descrição do vídeo pra vocês, tá? Com o telefone dela Com o telefone da Vivi aqui Essa maquiadora maravilhosa aqui também É de Cajamar A Carla ministra cursos, tá bom? Uma ótima professora Se você estiver aqui na região Ou não for da região De segunda a segunda Domingo, feriados Caramba Bora vir aqui De manhã, de tarde, de noite De madrugada Não importa o horário Tá entendendo, gata? Você só pode duas horas da manhã? A Carla vai estudar curso Duas horas da manhã Olha eu metendo louco, Carla A gente conversa A gente conversa Gata, é igual o Avon Conversando a gente se entende Tá entendendo? Música Olá pessoal Tô aqui pra finalizar esse vlog Espero que vocês tenham gostado De passar o dia hoje comigo Sempre muito bom Tá perto de pessoas Que tem um trabalho maravilhoso Excepcional Como da Carlinha E da Vivi A Vivi eu não conhecia A Carla eu já conhecia Foi um prazer conhecer ela Ela é uma ótima profissional Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Que eu adorei fazer Consegui filmar o que deu Pra também não acabar Não acabar atrapalhando, né? O curso da Vivi Não acabar atrapalhando o conteúdo Que a Carla ia passar pra elas Mas elas também adoraram Participar do vlog Foi muito bacana Agora eu estou aqui Numa hamburgueria No home burger Aqui em Cajamar Lógico, né? Que eu venho pra casa Com uma maquiagem dessa linda Maravilhosa O universo tem que me ver Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá bom? Porque eu adorei mostrar pra vocês Como que é O meu dia de modelo Me achando E não deixa de curtir Não deixa de compartilhar Me manda mensagem Se vocês gostam de vídeo assim Pra eu estar fazendo mais vídeo pra vocês O primeiro vlog que eu fiz Eu vi que teve muita visualização Muito comentário O pessoal gostou Por isso que eu vim com esse agora, tá bom? Eu espero que vocês curtem Compartilha Não deixa de se inscrever no canal Ativa o sininho Apesar que esse sininho Também não quer dizer nada, né? Porque eu ativo o sininho Eu nunca recebo notificação Se quiser ativar o sininho Ativa não, colega Mas curte, tá bom? Deixa de dar seu like Se inscreve lá no canal Youtube Laura Mota, tá bom? Instagram Arroba o blog Laura Mota, tá? Beijo, beijo Até mais, seus lindos